Música Está cada vez mais caro botar comida na mesa. A cesta básica de Porto Alegre aumentou 6,57% de fevereiro para março, segundo o Diese. É a terceira mais cara do país, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. São necessários R$ 479,53 para comprar os produtos básicos para alimentação de uma pessoa por mês. A gente vai no mercado, tu gasta rapidinho ali, R$ 100,00 assim, não vale nada mais o nosso dinheiro. Feijão e tomate. Estão caros? Caros. Eles estão de fato entre os produtos com maior aumento. É que mesmo com a queda do preço da carne e do açúcar, a sazonalidade e perdas por causa do clima aumentaram os preços de 10 produtos. No topo da lista estão o tomate, 38% mais caro, seguido da batata, 34%, banana, 16% e feijão, quase 7%. O preço da batata também estava bem baixinho, agora está em uma altura que não tem medo de ver, né? Tudo que a gente compra é muito caro. E o salário bem baixinho, né? E aí o que o pai do pobre vai fazer com o salário mínimo? Nada? O Diese confirma este peso da cesta básica no salário mínimo para o trabalhador. E o Diese estima também mensalmente qual deveria ser o salário mínimo necessário para atender uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Deveria ser de 4.277, ou seja, 4,3 vezes o mínimo vigente de 988. Então, o salário mínimo está muito aquém das necessidades do trabalhador. E com esse aumento que nós tivemos em março, de 6,57, que a maioria dos produtos subiu, inclusive os in natura, né? Com maior peso, o trabalhador acabou comprometendo mais o seu salário, né? Mais da metade, 52% do seu salário somente com a compra de alimentos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto